Oi gente, alô galera do canal Juninho Gonçalves, o canal mais roceiro do Brasil, o canal mais dançante é o meu, claro, né? Então, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa data tão especial, né? Que é a data em família aqui, ó, com toda a minha família aqui. E a gente vai mostrar um pouco do banquete, que é uma tradição que muitas famílias seguem, inclusive no Brasil, né? Então a gente vai falar um pouco das comidas aqui, né? E eu vou apresentar a minha família aqui pra vocês, um por um. Tem pessoas que eu amo muito e tem pessoas que eu não gosto, né? Mas vai dar certo. Vambora. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Quem vai falar, avó, das coisas, né, avó, não? Eu falar o que é as comidas? É, vem cá, fala. Eu quero você falando. Não, quem tá na primeira vez, ele sabe. Ah, é papai? Vai papai, começa falando aí as comidas, papai. Quem é o dono da casa? Aqui é feijoada. Ah, onde que é feijoada aí, ó? Não, não tem feijoada. Ó, macarrão, arroz, né? Purê. Purê, isso aqui é purê. Purê de germum, papai, das roças. Salada. Malassada. Aqui é a malassada de ovo. E ali. Tem um cheiro verde. Queijinho torrado. Aqui é um peixinho. E aqui o feijãozinho, feijãozinho da roça. Feijãozinho de corda aqui. Mostra esse feijãozinho aqui pra galera ver. Ó, gente, o feijão é assim, ó. Feijão aí natural da roça aí, ó. Com cheiro verde. Suco de cajá da fruta. Suco de cajá da fruta aí do legítimo aí, ó. Eita, que vó tá fraco. Eu não consigo nem abrir o suco. Então é isso, gente. Aqui, ó. O banquete de hoje tá pronto aqui. É, nada de carne, né, vó? Não pode. Não pode comer carne. Eu vou lá, carvão. Nesse dia. Fogãozão a carvão de mãe. A galera que tava curioso nesse fogão aí, ó. Foi pra isso que a gente fez o fogão. Entendeu, galera? Super barato, simples, fazer um fogão desse. Porque tá o preço do gás o fogão. Vou logo falando. Não é não, mãe? Eu venho aqui agradecer o fogão. Vem cá, mãe. Fala do seu fogão. Seu presente. E aí? Alegria. Alegria. Eu quero alegria. Hoje é um dia de alegria. Vai, diga. Gente, bom dia, bom dia. Vamos ver como vai falar com mãe. Essa sexta-feira da paixão a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá aqui um presente bonito que eu ganhei do meu filho. Um fogão. Aí tem um banquete feito todo original. E muito obrigado, gente, por vocês terem uma sexta-feira abençoada. Com muita saúde e felicidade. Um abraço a todos. E essa aqui quem é? Minha mãe. Aqui é minha mãezinha. Pra quem não conhece, né? Aí, ó. Dona Noca e Dona Rosineide. Pois é, bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui numa comemoração da família. Aqui uma mesa completa de comida gostosa, bem feita, saborosa. Que minha netinha fez. Foi? E aí estamos todos aqui. E uma sexta-feira abençoada pra vocês. Que é da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós respeitamos. Vamos comemorar a mesada. Isso aí. Com as comidas. Muito bom, vó. A senhora arrasou no diálogo. Tu tem alguma coisa pra dizer, Letícia? Diga agora ou cálice para sempre. Esse dois botar dentro. Eu que eu tenho pra dizer é que... Não, vai lá, Preta. É tão difícil, de tanto problema, tanta coisa acontecendo. Isso aqui pra nós é uma riqueza. Tá em família, com essa comida maravilhosa. Todo mundo com saúde, com paz e reunido. Isso aqui não tem nada que faz. Com amor e família. E tu, Preta? Vem falar da comida que tu fez. Não. O rapaz já falou, né? Aí, ó. Vamos lá da roça dele, que tem muito. Uma roisinha da roça dele. Feijãozinho da roça dele. Esse aqui é peixe com matã. Chama-se com matã, né? Curi matã com piqui. Peixe ao molho. Com queixinho. Uma laçada aqui de ovos. Caipira também, né? Uma salada de maionese. Cajazinha aqui. Mãezinha catou lá no pé. A gente fez o suco. Suco de cajá. Suco de cajá. Original da polva. E essa sobrancelha que tu fez aí? Não tá gritando, tá não? Outra coisa não. Mas sobrancelha grande. Não tem aí. Agora é Luquinha pra falar. Bora, Luquinha. Vem falar aqui. Fala que tu foi buscar o queijo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né? Com meus amigos. Agradeço muito ter amizade de todos eles. Principalmente em junho, né? Às vezes nós discutimos e tudo mais. Nós se gostamos. Quem disse que eu gosto de tu? Tá doido, é? Eu gosto porque você ajuda a mãe. Fala aí do queijo que você foi buscar o queijo. Luquinha foi buscar o queijo ali. A gente tá devendo um quilo de queijo pra ele. Foi, papai. Papai tá pensando em que aí, papai? Na morte da bezerra, o que foi? Papai tá aí é com fome, né? E eu aqui gravando vídeo e papai com fome. Oh, meu Deus. Rapaz. Fala a fila aí pra eu ver a fila. Como é que seria a fila? Vamos comer, ó. Vamos embora. Vamos comer. Então é isso, gente. Esse é um pouco da minha família aqui, dessa simplicidade toda aqui do canal Juninho Gonçalves. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Se a sua família é assim, deixa nos comentários aí também, porque é muito bom saber. Então eu faço esse vídeo com muito amor. Compartilho um pouco pra vocês do meu dia a dia, do cotidiano. Porque é um modo de mostrar pra vocês as culturas daqui da gente, tá bom? Como que funciona aqui o Ceará, o Nordeste e algumas regiões do país. E assim funciona, tá bom? Nessa sexta-feira santa aqui, tamo todo mundo aqui com o melhor banquete. Tamo junto. Que Deus abençoe todo mundo, galera. Tchau, galera.